Para começar a comparação, o Motorola Edge 50 Pro é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 16,1 centímetros de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S24 Ultra também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,2 centímetros de altura, 7,9 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 232 gramas. Na parte da frente, o Edge 50 Pro tem display infinito de 6,7 polegadas, Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 50 megapixels. Já na parte da frente do S24 Ultra, temos display infinito de 6,8 polegadas, Quad HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 50 Pro, vem a câmera principal tripla de 50, de 13 e de 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S24 Ultra traz câmera principal quádrupla de 212, 50 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 50 Pro foi lançado com sistema Android 14 e processador Octa-Core junto com 12 GB de memória RAM. Já o S24 Ultra também veio com Android 14 e processador Octa-Core ligado com 12 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Edge 50 Pro chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o S24 Ultra também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 4.500, o Edge 50 Pro tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S24 Ultra conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 256 GB ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 50 Pro são as câmeras com estabilização ótica e zoom ótico de 3x e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S24 Ultra são a caneta S Pen integrada, as câmeras com foco a laser, estabilização, ótica e zoom de até 100x e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Edge 50 Pro pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S24 Ultra pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!